Os professores estaduais ocupam desde a manhã de hoje a primeira coordenadoria regional da educação pressionando para um encontro do CEPERS Sindicato com o governador José Evo Sartori. O secretário Luiz Alcoba de Freitas esteve em quatro escolas ocupadas por alunos e entregou uma carta compromisso pedindo a desocupação. Nas demais escolas da capital e do interior, as coordenadorias devem entregar as cartas ainda hoje. No caso da ação do CEPERS, o governo pode recorrer à justiça para assegurar a reintegração de posse. O grupo de professores do CEPERS entrou na Secretaria da Educação no Centro Administrativo do Estado e ocupou a área da primeira coordenadoria de educação. O secretário Luiz Alcoba de Freitas foi até o local e conversou com os manifestantes, mas eles condicionam a saída do local à negociação da pauta do sindicato com o governador e a Casa Civil. Porque os problemas hoje da nossa categoria de congelamento de salários, parcelamento de salários, o problema hoje da educação pública com o não repasse em dia das verbas para a educação, está para além da Secretaria da Educação. O secretário Alcoba manteve a agenda nas escolas ocupadas por estudantes na capital. No Instituto de Educação, ele foi recebido no saguão de entrada da escola. O governo entregou uma carta compromisso, onde anuncia 40 milhões de reais de investimentos em reparos urgentes nas escolas, entre outros. O pedido é de desocupação nas próximas 48 horas. Caso os estudantes não atendam, Alcoba disse que o tema deve ser levado à justiça. Mas o tratamento será diferente nos dois casos, a desocupação de alunos nas escolas e de professores do CEPERS nas coordenadorias. Eu ouvi a reivindicação, disse que vou tentar, vou ver o que é possível. As três reuniões com o CEPERS, nós já respondemos toda a pauta de reivindicações e nós não vamos permitir que haja ocupações das coordenadorias e da própria secretaria. Nós vamos adotar as previdências.